Em 1969, mais precisamente no final de 1969, eu retornei para o Rio Grande do Sul, mais precisamente cidade de Canoas, vizinha de Porto Alegre, e lá encontrei um número grande de bandas de rock fazendo sucesso por lá, a começar pelo Liverpool, que eu já citei aqui no nosso grupo, que virou o Bicho da Seda depois, em 1974, lá em Porto Alegre nasceu o Halay Halay, que depois virou o Halay, em 1974, eles realmente eram uma banda diferenciada, eles foram influenciados, claro, pela música do mestre Bob Dylan, mas também por The Birds, principalmente por esse disco, Mr. Turnberry Man, Mamãe Zé de Papas também influenciaram o Halay Halay, e também o Crosby Stills' Neshiang. Então, o Halay Halay, eu tive o privilégio de assistir eles ao vivo no Teatro Leopoldino em 1974. Em 1987, eu assisti ao vivo também o Halay, lançando esse disco aqui, esse long play, que eu tenho ele assinado pelo um dos integrantes, que é o Jorge Vargas. Então, falando do Jorge Vargas, logo depois que o Halay parou, nos anos 90, o Jorge montou uma banda chamada Cavalo Doido, que lançou dois CDs, o primeiro em 2000, Coice 1, e o segundo, em 2005, Caminhos da Alma, lindos discos. Entre esses anos, ele também, Cavalo Doido, participou em 2002 do CD do segundo fórum mundial, né, da música, né, com a música do Jorge, né, Mendigos. O Jorge Vargas fez uma carreira, ainda continua com a carreira solo, né, ele gravou dois CDs, né, um CD, que é o Cantador de Histórias, que foi em 2016, e agora, mais recentemente, em 2018, ele produziu esse CD, Foxy, lindo, uma nova prima para os momentos nossos atuais, entendeu? Eu tive o privilégio de assistir ele aqui em São Paulo, no Estônia Bar, em 2017. Ele trouxe consigo, de Porto Alegre, para se apresentar, a violinista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a Júlia Reis. Foi um show memorável, lindo, maravilhoso, emocionante. Ô, Jorge, tem que fazer mais vezes, cara. Eu sei que a pandemia está atrapalhando, mas vamos lá. Então, para encerrar, ralai, ralai, cavalo doido e o Jorge Vargas são dignos representantes do rock gaúcho.